Música Os fatos relacionados a falar da Operação Monte Cá, esses fatos em tese envolviam o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás. E os promotores de justiça receberam do Procurador-Geral Adjunto os dados e informações solicitando, indicando a apuração. Nesse caminho, quando os promotores iniciavam a sua investigação, o decano da instituição, entendendo que a atribuição para investigar o Procurador-Geral seria dele, avocou o processo. Para o próprio decano investigar-se. Os promotores de justiça que atuam nessa área relacionada à improbidade administrativa da comarca de Goiânia, fizeram a reclamação no Conselho para a preservação da prerrogativa, que seria deles. O Conselho analisou a matéria à luz da legislação orgânica do Ministério Público, tanto nacional quanto do Estado de Goiás, e entendeu que a atribuição para investigar o Procurador-Geral de Justiça em supostos fatos relacionados à improbidade administrativa seria do decano, porque, pela regra da legislação orgânica do Ministério Público, de Goiás e também a nacional, compete ao Procurador-Geral de Justiça investigar fatos que, em tese, caracterizam a improbidade administrativa do Governador do Estado, do Presidente da Assembleia, do Presidente do Tribunal de Justiça e do Presidente do Tribunal de Contas. Por essa razão, a investigação sobre o Procurador-Geral não competiria aos promotores de justiça, e sim ao substituto legal do Procurador-Geral nas hipóteses de impedimento ou suspeição, que é o decano. Pela notícia que tem, o Procurador de Justiça decano do Estado de Goiás concluiu a investigação da suposta improbidade administrativa, entendendo que os fatos não estariam caracterizados, submeteu ao órgão de controle da Instituição do Ministério Público de Goiás, que é o Conselho Superior, e que, ao que eu sei, a maioria de votos manteve o equivalente. Essa aí é uma outra questão que, enfim, cada um vai fazer a análise que quiser sobre o assunto. O que nós decidimos, exclusivamente, é sob atribuição, definindo que essa atribuição é do Procurador-Geral de Justiça decano e que a reclamação para a preservação das atribuições ou da autonomia, como foi definido, dos promotores de justiça da capital era improcedente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho